Edinho dos Terrados E não é que por acaso Esse alguém que eu tive um caso Novamente eu encontrei Dessa vez, em um filme diferente Ela estava tão contente Nos braços de outro alguém Nessa hora, imagino o que eu senti Outro lhe beijando eu vi Sem poder beijar também Se não batasse o ciúme que causou Nem comigo ela falou Nem deu a mínima pra mim Eu procurei saber como ela estava Eu também não esperava Que doesse tanto assim Ela não conseguiu ficar sozinha A culpa foi toda minha E não quis lhe dar valor Tenho outra Que me aceita do meu jeito Ela também tem o direito De arrumar um outro amor Ela não conseguiu ficar sozinha A culpa foi toda minha E não quis lhe dar valor Tenho outra Que me aceita do meu jeito Ela também tem o direito De arrumar um novo amor Edinho dos teclados O menino apaixonado Dizem que o amor machuca E até deixa a gente enlouquecido Confesso que é pura verdade Experiência própria Aconteceu comigo Deixa a gente meio louco Sai fora de si E briga com o mundo Não quer saber se está errado Se fecha no quarto E mete o peito É bem assim A gente briga Eu fico louco Saio pras ruas Sem ter hora pra voltar E estou vivendo Essa agonia Essa angústia Pois outra vez A gente voltou a brigar Ontem à noite Revirei Toda cidade Bebe demais Cabeça tonta Doer Embriagado Pela dor Pela saudade Esse amor louco Que eu sinto Por você No trânsito No trânsito Agitado Eu chorei Naquele sinal Eu parei E me debrucei Sobre o volante Será que ninguém viu A minha amada Naquela fria madrugada Eu perguntava A todo instante É bem assim A gente briga Eu fico louco Saio pras ruas Sem ter hora Pra voltar Estou vivendo Essa agonia Essa angústia Pois outra vez A gente voltou A brigar Ontem à noite Revirei Toda cidade Bebe demais Cabeça tonta Doer Embriagado Pela dor Pela saudade Esse amor louco Que eu sinto Por você No trânsito No trânsito Agitado Eu chorei Naquele sinal Eu parei E me debrucei Sobre o volante Será que ninguém viu A minha amada Naquela fria madrugada Eu perguntava A todo instante No trânsito No trânsito No trânsito Agitado Eu chorei Naquele sinal Eu parei Me debrucei Sobre o volante Será que ninguém viu A minha amada Naquela fria madrugada Eu perguntava A todo instante Ézinho dos teclados Alô, Geraldo Especial pra você Quando a noite chega Eu me lembro De nós dois Naquele motel A sós Fazendo o amor Sem preocupação Sem ninguém Pra atrapalhar Desligo o meu celular Pra ninguém Incomodar Como é tão bom Quando estamos A sós Fazemos coisas Que só quem sabe É nós Eu te amo Você me ama Juramos amor Eternamente A gente se amassa Rola beijos quentes E quando saímos Tudo é diferente Eu te amo Você me ama Juramos amor Eternamente A gente se amassa Rola beijos quentes E quando saímos E quando saímos Tudo é diferente Quando a noite chega Eu me lembro De nós dois Naquele motel A sós Fazendo o amor Sem preocupação Sem ninguém Pra atrapalhar Desligo o meu celular Pra ninguém Incomodar Como é tão bom Quando estamos A sós Fazemos coisas Que só quem sabe É nós Eu te amo Você me ama Juramos amor Eternamente A gente se amassa Rola beijos quentes E quando saímos Tudo é diferente Eu te amo Você me ama Juramos amor Eternamente A gente se amassa Rola beijos quentes E quando saímos Tudo é diferente Edinho dos teclados Tô sentindo a sua falta Que saudade de você Coração tá machucando Com vontade de te ver Mesmo que eu diga não Ele pede pra te ver Desde que você se foi Não sei mais o que é dormir Me deixe o sono Se levanta Tá difícil Tá ruim A saudade está tão grande Por favor Tem dó de mim A saudade está tão grande Por favor Volte pra mim Eu tô pedindo pra voltar Eu tô pedindo seu perdão Por favor Tem dó de mim Não me faz sofrer assim Tem dó do meu coração Eu tô pedindo pra voltar Eu tô pedindo seu perdão Por favor Tem dó de mim Tá difícil Tá ruim Salva o meu coração Por favor Tem dó de mim Não me faz sofrer assim Tem dó do meu coração E pra compartilhar essa história maravilhosa comigo Meu amigo Valderino os teclados Valeu meu amigo Edinho Eita bispo Vamos lá Desde que você se foi Não me faz sofrer assim 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 Me deixe o sono Me levanta Tá difícil Tá ruim A saudade está tão grande Por favor Tem dó de mim A saudade está tão grande Por favor Volte pra mim Eu tô pedindo pra voltar Eu tô pedindo seu perdão Por favor Tem dó de mim Não me faz sofrer assim Tem dó do meu coração Eu tô pedindo pra voltar Eu tô pedindo seu perdão Por favor Tem dó de mim Tá difícil Tá ruim Salva o meu coração Por favor Tem dó de mim Não me faz sofrer assim Tem dó do meu coração Edinho dos Teclados O menino apaixonado Olha para a chuva que não quer passar Olha para a chuva que não quer passar Nela vejo meu amor Essa chuva que não quer parar Pra aliviar a minha dor Eu sei que meu amor Pra muito longe foi Com a chuva que não quer dizer Com a chuva que não quer dizer A gente por favor Pra ela vai contar E o meu coração se partiu Chuva traz o meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos ao cair no chão O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não ficar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar Oh chuva traz o meu amor Oh chuva traz o meu amor Chove chuva traz o meu amor Chove chuva traz o meu amor Soledão Soledão Dá um tempo Deixa a gente se arrumar Vai embora Vai embora E não volte Nunca mais Estou cansado de sofrer Viver assim não é viver Quero mais é curtir a vida Ao lado do meu bem querer Solidão Não, não quero mais Viver sozinho Viver sozinho é tão ruim Nunca mais Estou feliz Estou amando Estou em paz Estou em paz Encontrei o amor Da minha vida E isso é bom demais Não, não quero mais Não, não quero mais Não, não quero mais Estou mais Estou cansado de sofrer Estou cansado de sofrer Viver assim não é viver Quero mais é curtir a vida Ao lado do meu bem querer Ao lado do meu bem querer Isso é bom demais Isso é bom demais Solidão Não, não quero mais Viver sozinho é tão ruim Nunca mais Estou feliz Estou amando Estou em paz Encontrei o amor Encontrei o amor Da minha vida E isso é bom demais Sucesso apaixonado pra você curtir O edinho dos teclados Vem se apaixonar Se o teu coração está partido Dividido entre dois amores O meu coração está perdido Só eu mesmo sei das minhas dores Eu já não suporto esse jogo Já não quero como decidido Decida de uma vez por tropa de fogo Quem é o melhor da tua vida Quem é o melhor da tua vida Você decide Ou eu ou ele De quem será que você gosta mais De mim ou dele Você decide Você decide O jogo é seu Eu só não quero Dividir você Ou eu ou ele Eu já não suporto esse jogo Já não quero Já não quero como dividido Já não quero como dividido De quem será que você gosta mais De mim ou dele Você decide O jogo é seu O jogo é seu Eu só não Eu só não quero dividir você Ou eu ou ele Vem se apaixonar Cuentinho dos teclados Alguém me disse que você falou Que se deu mal E que nunca pensou Eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo Só pensando em mim Tentei demais E você não ligou Me expulsou E me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Coração teimoso Só dá nisso aí Tentei demais E você não ligou Me expulsou Me expulsou E me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Coração teimoso Só dá nisso aí Quem chorava hoje rir Quem sorria agora chora Pra mim passou tempo ruim O seu começou agora Quem chorava hoje rir Quem sorria agora chora Pra mim passou tempo ruim O seu começou agora Ai ai Alguém me disse que você falou Que se deu mal Que se deu mal E que nunca pensou Que eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo Só pensando em mim Tentei demais E você não ligou Me expulsou E me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Coração teimoso Só dá nisso aí Tentei demais E você não ligou E você não ligou Me expulsou E me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Coração teimoso Só dá nisso aí Quem chorar Quem chorava hoje rir Quem sorria agora chora Pra mim passou tempo ruim O seu começou agora Quem chorava hoje rir Quem sorria agora chora Quem sorria agora chora Pra mim passou tempo ruim O seu começou agora Ai ai Quem morar Meu Deus Quem mora Se bateu Você não é raro Quem morar Eu tentei minha Quem morar Liimi Vamos Todos os moves As mamas En willją os juntos O meu amor Que continuum Quem mora Vem que eu notei que está tudo mudado Comigo já não tinha mais cuidado Até na cama tá tão diferente Passando frio e não quer que eu te esquente Meu celular tá sempre desligado Parece que tá escondendo o ar Quero saber o que está se passando O seu descaso está me matando Foi aí que eu decidi, segui quando saí Pra ver se andava me traindo E se isso for verdade, você tá sendo covarde O tempo todo me iludindo Quase morri Quando te vi entrando no motel Levou meu mundo, destruiu meu céu Todo mundo deve saber na cidade Me diz então Por que você não terminou comigo Me fez perder tanto tempo contigo Não era amor, era só falsidade Tem que eu notei que está tudo mudado Comigo já não tinha mais cuidado Até na cama tá tão diferente Passando frio e não quer que eu te esquente Meu celular tá sempre desligado Parece que tá escondendo o ar Quero saber o que está se passando O seu descaso está me matando Foi aí que eu decidi, segui quando saí Pra ver se andava me traindo E se isso for verdade E se isso for verdade, você tá sendo covarde O tempo todo me iludindo Quase morri Quase morri Quando te vi entrando no motel Levou meu mundo, destruiu meu céu Todo mundo deve saber na cidade Me diz então Por que você não terminou comigo Me fez perder tanto tempo contigo Não era amor, era só falsidade É Tinho dos teclados Alô meu amigo Zé Carlos Grande radialista de São João do Piauí Acabou a esperança Nosso amor chegou ao fim Se o destino quis assim Quem sou eu pra impedir Por mentiras e ciúmes A gente se separou E com esse empecilho Sofriu nossos filhinhos Por culpa do nosso amor Mas com fé e alegria Vou estar sempre juntinho Cuidando com muito amor É claro que eu não quis assim É claro que eu não planejei Agora a culpa é só minha Agora fui eu quem errei A vida é mesmo assim Um dia bom, outro ruim Não te culparei nem me culpe Entenda pelo amor de Deus Se a gente não está juntos O culpado não foi só eu Acabou a esperança Nosso amor chegou ao fim Se o destino quis assim Quem sou eu pra impedir Por mentiras e ciúmes A gente se separou E com esse empecilho Sofriu nossos filhinhos Por causa do nosso amor Mas com fé e alegria Mas com fé e alegria Vou estar sempre juntinho Cuidando com muito amor É claro que eu não quis assim É claro que eu não planejei Agora a culpa foi só minha Agora fui eu quem errei A vida é mesmo assim Um dia bom, outro ruim Não te culparei nem me culpe Entenda pelo amor de Deus Se a gente não está juntos O culpado não foi só eu É dia dos teclados Falando de amor Vem comigo Eu sempre fui seu confidente Toda vez que ele fez você chorar Por menor que fosse o seu problema No telefonema Eu estava lá Já fingi ser o seu namorado Pra causar ciúmes no seu ex-amor Só que hoje fica do meu lado Tô precisando do mesmo favor Faz ciúmes pra ela Me dá um beijo pra ela ver Se cair nessa trama É que ainda me ama Eu vou perceber Faz ciúmes pra ela Me dá um beijo com emoção Me dá um beijo com emoção Faz ciúmes pra ela Quem sabe ela volta Pro meu coração Eu sempre fui seu confidente Toda vez que ele fez você chorar Por menor que fosse o seu problema No telefonema Eu estava lá Já fingi ser o seu namorado Pra causar ciúmes no seu ex-amor Só que hoje fica do meu lado Tô precisando do mesmo favor Faz ciúmes pra ela Me dá um beijo pra ela ver Se cair nessa trama É que ainda me ama Eu vou perceber Faz ciúmes pra ela Me dá um beijo com emoção Faz ciúmes pra ela Quem sabe ela volta Pro meu coração Faz ciúmes pra ela Faz ciúmes pra ela Me dá um beijo pra ela ver Se cair nessa trama É que ainda me ama Eu vou perceber Faz ciúmes pra ela Me dá um beijo com emoção Faz ciúmes pra ela Quem sabe ela volta Pro meu coração Pra curtir e se apaixonar Ézinho dos teclados Alô meu amigo Luiz Carlos Galera de São Paulo Aquele abraço Hoje parei E fui pensar Não está certo Fica longe de você É ruim demais Essa distância Saudade e maltrata Eu não vou suportar Fica longe desse amor É sem graça, é sem valor Tô decidido Tô decidido Não vou ficar Nessa cidade Sem te amar Vou atrás do meu amor Eu vou Te encontrar em onde for Eu vou Te buscar Pois quero te amar Fica longe desse amor Fica longe desse amor Não vou Não vou ficar Nessa cidade Sem te amar Sem te amar Vou atrás do meu amor Eu vou Te encontrar em onde for Eu vou Te buscar Pois quero te amar Pra curtir e se apaixonar Ézinho dos teclados Falando de amor Falando de amor Se eu olhei Você me olhou Agora minha vida Acredito Nunca acreditei Em amor A primeira vez Foi só você chegar Do nada E arrancar Minha cachaça Com seu beijo De barrom Foi só você chegar Do nada E quem diria Do meu carro Eu até Tirei o sol E quem Me viu Se visse hoje Não acreditaria Que o cachaceiro Virou homem de família Só eu e ela Só eu e ela Quem diria E quem Me viu Se visse hoje Não acreditaria Troquei o bar Agora só sorveteria Só eu e ela Quem diria Que o cachaceiro Virou homem de família Virou homem de família Foi só você chegar Do nada Do nada E arrancar Do nada E arrancar minha cachaça Com seu beijo De barrom Foi só você chegar Do nada E quem Quem diria Quem diria Quem diria Do meu carro Eu até Que o cachaceiro Virou homem de família Que o cachaceiro Que o cachaceiro Que o cachaceiro Que o cachaceiro Do nada O cachaceiro Guarro Do nada Caí no laço do amor Agora estou apaixonado Tudo em mim é paixão Estou amando uma mulher Que mandou pra longe de mim A solidão O tempo está se passando E a gente está se amando Não quero te perder O nosso amor é proibido Amamos escondidos pra ninguém saber Desse amor Não tem jeito não Ela mudou a minha vida Tô no peito sem saída Meu desejo é te amar Se acaso um dia Nosso amor for descoberto Vão dizer que eu não presto Mas nem assim eu vou te deixar O tempo está se passando E a gente está se amando Não quero te perder O nosso amor é proibido Amamos escondidos pra ninguém saber Desse amor Não tem jeito não Ela mudou a minha vida Tô no peito sem saída Meu desejo é te amar Meu desejo é te amar Se acaso um dia Nosso amor for descoberto Vão dizer que eu não presto Vão dizer que eu não presto Mas nem assim eu vou te deixar Vão dizer que eu não presto Não tem jeito não Não tem jeito não Ela mudou a minha vida Tô no peito sem saída Meu desejo é proibido Meu desejo é te amar Se acaso um dia Nosso amor for descoberto Vão dizer que eu não presto Mas nem assim eu vou te deixar Vão dizer que eu não presto Mas nem assim eu vou te deixar É tio dos teclados Esse homem que vive contigo Não tem sentimentos Te engana saindo com outra Só você não vê No meu quarto eu vejo você Esperando por ele Se parece comigo Pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha Eu fico acordado Se você passa a noite com ele Eu não consigo dormir E assim passa a noite Te olhando da minha janela Não vivo sem ela Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele Não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele Não liga pra mim Esse homem que vive contigo Não tem sentimentos Te engana saindo com outra Só você não vê Do meu quarto Do meu quarto eu vejo você Esperando por ele Se parece comigo Pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha Eu fico acordado Se você passa a noite com ele Eu não consigo dormir E assim passa a noite Te olhando na minha janela Não vivo sem ela Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele Não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele Não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele Não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele Não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Eu vivo sofrendo por ela Eu vivo sofrendo por ela